Vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro. Aumente o volume que ele está chegando. Marrou Copa do Mundo. O Bento Brasil vem com o Cafu, levantou pra entrada da grande área, sobe a zaga da Holanda. Marrou Fórmula 1. Ayrton Senna passou a frente na cabine completa, mas uma volta no grande prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica. Marrou Lutas. Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí... E esportes de várias modalidades. Vem pela esquerda, o time do Brasil. Vai tentar de três, de três, três pontos a mais pro Brasil. No ar, com sua web rádio, futebol ao vivo desde dois mil e oito. Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém. E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra. Um abraço pra você, do tamanho do Brasil. Pra você que navega no ar, na terra, no mar, no cantinho ou qualquer, nesse imenso globo terrestre. Vamos escalar os times Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro escalado de ferido com o Rafael, Mike, Leo, Manoel, Diogo Barbosa, Hudson, Ariel Cabral, Thiago Neves, Arrascaeta e Rafinha. Lá na frente, o Rafael Soares, o treinador Mano Menezes. Vamos escalar o outro lado. Olha o tricolor do Morubi também escalado de ferido. E você confere a partir de agora, aqui no Super Futebol ao Vivo. Aliás, antes do ídolo nacional brasileiro, vou escalar rapidinho o São Paulo. Pra que você realmente confira aí, amigo torcedor, o São Paulo escalado e definido. Olha o tricolaço aí, ó. Renan Ribeiro, Bruno, Michael, Rodrigo Caio e Júlio Tavares. João Chimite, Wesley, Cícero e Cueva. Morato, Elis, Prato, Lucas Prato. O treinador você achava, viu? Rogério Semi. Mascotes do Cruzeiro de São Paulo trocam camisas aqui no meio do gramado. Sistema de ligação do Mineirão. Deu aqui agora há pouco a última molhada antes do começo da partida. Vai começar o jogo, amigo torcedor, aqui no aplicativo do Futebol ao Vivo. Vale vaga pra reta final da Copa no Brasil, você sabe. Caminho curto da Libertadores o ano que vem. E você curtindo aqui a minha transmissão. O hino nacional vai ser executado neste momento. Mais tarde, no Mineirão, amigo torcedor, o hino nacional brasileiro. Tá tudo preparadinho aqui pra, né, pra ser executado o hino nacional do Brasil. Vamos ouvir aqui, ó. A torcida fica em pé neste momento. O silêncio no Estarte do Mineirão. Cruzeiro de São Paulo, Copa do Brasil, aqui no Super Futebol ao Vivo. Vai mandando o seu alô, grava aí o áudio, nome, cidade, aonde curte a nossa transmissão. Vamos lá, o hino nacional. Manda um peito aí, ó. Manda um peito aí, ó. Manda um peito aí, ó. No futuro, amor a worries. Manda um peito aí, ó. Ó. Manda um peito aí, ó. Manda um peito aí, ó. Brasil! Pois é, execução do ídolo nacional brasileiro! Olha que legal ter você por aqui, viu? Muito bom saber que você navega comigo aqui no aplicativo da Rádio Futebol! Quero ouvir sua voz! Mande uma lua aqui onde curte a nossa transmissão! DDD34, já tá mandando uma lua aqui antes da bola rolar! Deixa eu ver aqui o DDD34! Deixa eu ver quem é que tá ouvindo a minha transmissão! Fala Jarbas! Aqui é o Sargi! Patos de Minas, Minas Gerais! Sou tricolor! Fala, tricolor! Vamos reverter essa cara aí! Um abraço de Minas e Patos! Opa, Mineirinho ligado aqui na minha transmissão! Quer ver quem mais tá ligado aqui? O Marcos Lima! O Marcos, tá tudo bem cara? Um abraço pra você! Aplicativo já tem há muitos meses! Obrigado Marcos! Queria ouvir sua voz aqui cara! Grava um áudio aqui! Antes da bola rolar ou depois com a bola rolando! Vai ser muito prazer! Muito gostoso! Saber que você navega comigo aqui no aplicativo da Rádio Futebol! Alô Domingos Machado! Abraço Machado! Vai começar cruzeiro em São Paulo já já! Quero ver sua voz! Onde o alô! Aonde curte a nossa transmissão no aplicativo que tem som de futebol! DDD 27! Quero dar aqui um abraço! Na abertura da nossa jornada esportiva! O querido presidente da Confederação Brasileira de Boxe Profissional! O Adimário! Adimário Teodoro tá lá em Brasília me ouvindo! Adimário! Um abraço pro amigo aí! Quero ouvir sua voz aqui ó! Mande um alô de curte a nossa transmissão! DDD 27, 94, 38! Quero ouvir a voz de todo mundo! DDD 79! Ó DDD 81 também ouvindo! Deixa eu ver quem é! O horário do jogo do Corinthians! Ô garoto! Vai esperar o jogo do Corinthians! Vamos transmitir também! A rádio é do futebol! Vem como que funciona! Me explica! Ô garoto! Manda um alô! DDD 11 também curtindo! Amiga transmissão! Vai começar o jogo! Os times já estão em campo! Navegando por aqui! Amigo torcedor! O aplicativo da Rádio Futebol né! Tem várias mensagens aqui! Umas boas! Outras ruins! Muita gente dando placar do jogo aqui! Não é? Muito legal saber que você navega por aí! Vai ser muito legal! Vai começar o jogo! Aqui no Super Futebol ao Vivo! Cruzeiro de São Paulo no gramado! Estou percebendo que alguns jogadores estão chutando ali a grama! A irrigação realmente molhou bastante! Venda antecipada! 20 mil e 4! Sócios presentes! 11 mil! Estamos beirando aí! Há 32 mil torcedores! No estádio do Mineiro nesse momento! E já tem muita gente! E tem gente chegando ainda né! Esse jogo 7 e meia da noite! Surpreende todo mundo né! O cara mal sai do trabalho! Já vem direto! Prestar e para acompanhar portanto o amigo torcedor! Aqui no Futebol ao Vivo! Vou zerar o meu cronômetro! 7h28 da noite no aplicativo da Rádio Futebol! E as notas que estão navegando por aqui! E curtindo a minha transmissão no aplicativo que tem som de futebol! Ok Google! Qual a temperatura em Belo Horizonte agora? Faz 21 graus em Belo Horizonte! Muito bem! Obrigado! O Google está sempre comigo aqui! Você sabe né! Você sabe! Está sempre comigo aqui! Falei agora há pouco! Que o presidente da Confederação Brasileira de Basquete! De Basquete! Falei agora há pouco! É! Falei agora há pouco! Que o presidente da Confederação Brasileira de Boxe Profissional está me ouvindo! Está ouvindo aí Edmario! Ô Jarbas! Jarbas! O melhor locutor do Brasil! Rapaz! Fiquei emocionado com a sua locução lá no Rio de Janeiro! Campo Grande! Saudade de você! Um grande abraço aí para o povo de São Paulo! Parabéns cara! Estou aqui em Brasília! Qualquer hora você vem aqui comer uma pizza quadrada! Grande abraço para você viu! Ficar com Deus! Um abraço! Obrigado presidente! Puxa vida! Foi um prazer realmente conhecê-lo também! Marca aí que com certeza! Escala que eu estou aí para transmitir as lutas de boxe! Vai começar o jogo! Está tudo pronto amigo torcedor! Estádio Mineirão em BH! Vou ser ligado na minha transmissão! Eu não sei como acaba! Mas sei quando começa! Toque tal... Fique aí... Mais um campeão em audiência! Jarbas Duarte Pois é, sou eu Eu tô aqui, ó, do aplicativo esportivo No seu celular Rádio Futebol Vamos lá, com a Copa do Brasil, direto de BH Pra você, campo de defesa Aparece tocando na mão o Rafinha Tentou se recuperar, empurra um pouco mais A frente pra tentativa pro Tavares O dizia, aconteceu, ela foi pela linha lateral Arremesso, sou barual Pro time de BH cobrar Comecinho do jogo, internautas Que navegam comigo, mandando um alô Mandando um abraço, alô Fred, alô Flaviana Alô Renato, alô Caetano, Stanford A 80 quilômetros de Nova York Ligado na amiga transmissão Volta pela direita, o São Paulo tocando na bola Além da metade do campo, escapou o dizia de novo O São Paulo agora ganhou Lateral pela ponta direita Mike cobrou, recuperou Dominou, aí demorou, o Gandula também demorou Pra fazer a cobrança e o apoio ali, né Xibete vem, bicão na bola, empurra Hudson chegou primeiro, cortou a trajetória Da bola, empurra pela direita Rafael Sobes, Rodrigo, Caio com ele Pela ponta, vai fazer ligação Botou o dizia, tocou no Sobes Foi embora pela linha lateral Arremesso manual Tá apontando o árbitro Aqui no futebol ao vivo Apareceu, rasgaeta Tentou fazer a ligação O dizia fica aqui na direita Campo de defesa pro time do São Paulo cobrar Meu advogado, doutor Urubatande Almeida Ramos O São Paulino tá aqui ligado O São Paulo vem, o seu tricolor Tocou na bola de novo no campo de defesa Viu Urubatã Abre pela ponta, o dizia Ove falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar a uma irregularidade Aqui na direita, amigo torcedor do campo de defesa Vem São Paulo, tocou Rodrigo Caio Tocou na bola, caminhou de novo pra Wesley Domina pela ponta Faz a ligação Botou pela direita com o São Paulo Wesley pegou o rebote Toca na bola o São Paulo do Valdir Querido Valdir de Sorocaba Tá ouvindo minha transmissão Lança Cícero na tabelinha Voltou pra Tavares Moventa pela ponta da direita Abre pra Rafinha Rafinha pra Cueva Dominou pra Tavares Cruza na entrada da grande Ela bateu pro gol Bateu com força demais A bola ficou no dizio E foi embora Pedalinha lateral arremesso Marual pro São Paulo Cobrado no ataque Quase quatro Primeira etapa Só tá começando o jogo A recuperação fica de novo Na direita, campo de defesa Amanhã tem sorteio na CBF Oitavas de final da Copa do Brasil Por enquanto vai dando o Cruzeiro Deve pegar o Atlético Se continuar assim Volta pela direita, campo de defesa Na tabelinha Cícero vem pra Rodrigo Caio Ganha espaço Vai embora pro Wesley Domina pela direita Na metade do campo Abre um pouco mais além Tiago Voltou, sobe Espegou o remoto E domina Vai pra Michael Pela direita Bate daí Michael Fez a finta Dominou na entrada da grande Ela vai bater Vai bater Bateu travado na zaga Ela fica já Pela metade do campo Pela ponta e esquerda Júnior Júnior Tavares Levantou Trombou o Júnior Apareceu o Mike Empurra essa bola Pela linha lateral Arremesso manual Pro time do São Paulo Cobrar Só tá começando o jogo Júnior Tavares Autoriza o árbitro Aqui Levantamento De bola Pra entrada Da grande Era subiu Rodrigo Caio Cortou Voltou Pra tentativa De bola Pra Cícero Escapa Da marcação Lança de novo Pra tentativa De João João se vite na bola Domina pela ponta Recuperou Dizio Fica de novo Na pera direita Campo de defesa Vai ficar Pra tiro de meta Alô Paula Tá ouvindo a minha transmissão Um abraço pra você Paula Aqui o São Paulo Vai empatando Com o Cruzeiro 0x0 Nada de gols Amigo torcedor Deixa eu dar um abraço Também pra Débora Tá em São Paulo Curtindo a minha transmissão Alô Débora Aqui 0x0 Cruzeiro em São Paulo Pela Copa no Brasil A Débora também Foi lá e baixou O aplicativo Rádio Futebol É Só clicar lá Rádio Futebol Estamos nas 5 plataformas Lateral cobrado Bruno vem pra Cueva Cueva na bola Abre pra Rasgaeta Subiu Meteu a testa na bola Levia Tira o perigo Na entrada da grande área Abre pela ponta Cabral na bola Recuperou Empurrou pra Rasgaeta Tentou dominar o carrego Chegou cortando A trajetória da bola Abre pra Bruno Cabral Pra Cueva Pra Prato Na entrada Tirou batendo O Guisson Ficou fora da grande área Escapou pra Cabral Cabral na bola Insiste na marcação Tentou Bateu pra entrada da grande área Vai bater Rafael Socou pra fora da área Ela passa pela pequena área Vai fora Linha de fundo Vou mandar um abraço aqui Pro querido Adriano Baixou agora a pouco O nosso aplicativo Ele é da Soro Jet Uma empresa muito forte Lá em Sorocaba Um abraço Adriano Manda um alô aqui Grava um áudio aí Quero ouvir sua voz Baixou o app agora Tá gostando aí cara Adriano é em Sorocaba Tá ligado na minha transmissão Só tá começando o jogo Amigo torcedor 0x0 Deixa eu ver quem é aqui Oi boa noite Aqui é o Leandro de Aquarezinho Alô Jacarezinho Leandro Tá ligado No Paraná Jacarezinho Rancho Confirma depois Isso pra mim DDD43 Amigo torcedor Você ligado na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Intel confirma Cinco passados Dessa primeira etapa Computadores com processadores Intel Na casa do notebook Tem Você ligado aqui É só baixar o app Rádio Futebol Você que tá pela internet Viu Baixa o app lá Rádio Futebol Você vai curtir a nossa transmissão Aqui no aplicativo Que tem som de futebol Na esquerda Vem São Paulo Lado direito Toca na bola O Cícero Cícero com Júlio Tavares Caminha pela direita Abre além da metade do campo Abre pra Rasgaeta Bateu no meio Tocou pro João Na bola tentativa Vai bater pro gol Bateu travado Na zaga Bruno vem Bruno aberto Pra entrada Na grande área Bate daí Bate daí Tentou Empurrou Linha de fundo Não ficou pra lateral Vai ficar pela linha Lateral O Adriano Tá ouvindo aí Grande Jarbas Estamos aqui Na escuta Parabéns pela transmissão Excelente aplicativo Tô adorando Obrigado pela força Que você tem dado pra gente Grande abraço pra você Meu irmão Abraço Adriano Eu tenho a impressão Que a gente se conheceu Lá na Marina Belazete Acho que foi isso Né Adriano Garoto Obrigado pela audiência Aliás o cara tem uma voz Você precisa de um contorno de rádio Carvô Zerão Abraço pra você Pra sua esposa Conheci o casal Lá na Marina Belazate Lá em Fotorão Em Títero de São Paulo Aqui 0x0 Aparece o São Paulo Bumentando ali Na metade do campo Lá vem o Tricolor Tocando na bola E o Vizio Aqui o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar a saída de bola Boa noite Vamos torcer pro Cruzeiro Tá bom? Vamos Quem era o DDD hoje? Você não falou o seu nome? Dá o nome a cidade aí Cueva vem Na bola Tentou empurrar Pra entrada Na grande área Vai bater Empurra O Vizio Fica pro São Paulo Tocar na bola Pela direita Campo de defesa Falei agora há pouco Que o doutor Urubatã Tá me ouvindo? Tá ouvindo aí doutor? Jarbas Duarte Meu amigo Que bacana Esse app seu Aqui ficou muito legal Gostei demais Tô aqui vibrando Torcendo aí Pro São Paulo Dar essa virada Em cima do Cruzeiro Hoje a concentração É Copa Brasil Grande abraço Jarbas Sucesso aí Abraço Obrigado doutor Urubatã Delmeida Ramos Bando um abraço Pra Nilce aí Quando é que tem aquela pizza Filho? Pelo amor de Deus Ó Indo a Sorocaba Me dá um toque Urubatã Voltou Thiago Corta a peredreita Ximite Chegou primeiro Rascaeta Chegou na sobra Levantamento Na entrada Grande Ela vai bater Pro gol Bateu Foi linha lateral Arrebento Barbal pro São Paulo Cobrar Só tá começando o jogo Deixa eu ver quem era o DDD11 O meu nome é William Cidade de Buguaçu Ô William Buguaçu Tá ligado aqui Abraço cara Dá o placar do jogo aí Ô William quando é que você baixou o aplicativo filho? Me fala aí depois Falta de juízo hein Tanto aplicativo bom Porque o meu Depois você fala como é que você baixou filho Ó mais um aqui ó DDD34 Tá ouvindo minha transmissão DDD34 Quem é? Quero ouvir sua voz Mande um alô de curta A nossa transmissão Aqui no aplicativo Que tem som de futebol O Léo falou que tava ouvindo minha transmissão E Jacarezinho Onde é que é Jacarezinho mesmo? Tá lá com o Andréia Santos O cara ouvia a voz Os dois aí ó Scar para a marcação Levantamento de bola Para a entrada da grande área Rafael tirou Fica fora da grande área Para Sobis Sobis na ponta Dominou Empurrou Para Rafinha Rafinha vem na ponta Incrustou o Mike Mike para Rafinha Tentou para a entrada da grande área Bateu Caiu Rafinha A zaga Sampoarina Pega o remorte pela ponta Lançamento fica para Cueva Cueva recupera Ultrapassou A Betelic vira o gramado Acesse o ataque Domina Vai Cueva Na grande área Borato Para o Prato Por dentro Atirou para o gol Voltou Hudson Ei Hudson Rascaeta Corta a trajetória da bola Pela direita Amigo torcedor No campo De defesa Mas o Cruzeiro Pega o remorte rapidinho Evitou a saída Sobis na bola Escapa com ele Tavares Rafael Sobis na bola Para Rafinha Boa bola Vai fazer a fita Vai bater Vai bater Vai bater Bateu travado DDD19 Tá me ouvindo? Quem é? Quero ouvir sua voz Manil Malu Grave um áudio aí Onde você tá ouvindo Minha transmissão Vai ser muito legal Ouvir sua voz O tempo vai passando Você vai ouvir A marca de 10 Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Intel confirma 10 passados Da primeira etapa Tá ouvindo aí? Computadores Com processadores Intel Na casa do notebook Tem O Cueva pegou a bola Aqui Quase fez o gol O Cueva perdeu Um gol feito Tava ele A bola O goleiro Diria já Reinaldo Costa Trabalhou comigo na Record O rei tem essa frase marcante Ele a bola O goleiro O gol perdeu O Cueva Amigo torcedor Você ligado na minha transmissão A Rádio Futebol Vai gerar o tempo E o placar Do aplicativo Que tem som de futebol E no Miriágua Ibirá Mineral Alcalina PH é acima de 10 Girando o placar Copa do Brasil Mineirão Cruzeiro não tem nada O São Paulo também não Você sabia? Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Sigam A peça original Do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo Geolocalizado? Com você Jarbas Duarte O narrador esportivo Que tem o maior grito De gol do Brasil Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Desportes O seu celular Internotas Vão mandando alô Para a gente Aqui É muito legal Saber que você navega Olha a torcida do Cruzeiro Aqui Ligado na minha transmissão Ligado No aplicativo Que tem som de futebol A torcida do Cruzeiro Está A toda Aqui Entrega pela direita A movimentação de bola Outra vez O time do São Paulo Tocar na bola Pelo corredor central O Michael Vem Michael Para João Schmidt João na bola Empurrou pela ponta Vai ligar Vai bater Bateu travado de novo DDD11 Está me ouvindo Quem é? Para cá É 2x0 Cruzeiro Quando a gente vai perder Do Internacional De 1x0 Você tem a narração Para eu me abaixar? Eu apaguei Sem querer Beleza Foi sem querer Mas que bom Wesley vem Doze passados Da primeira etapa Diria Fiore Giliotti Nada de gols Torcida brasileira É Fiore Uma fera do rádio brasileiro Da esquerda Vem Júnior Tavares Tocou na bola Empurrou o Mike Cortou Voltou para Lucas Gasprato Barbosa vem Domina pela direita Para o time do Cruzeiro Vem João João voltou Meteu até a senhora Para Michael O São Paulo Domina pela direita Campo de defesa Quase 14 Da primeira etapa Wesley Pelo meio campo Dominou para o João João na bola Para a Cueva Domina para o Prato Pela ponta Ligação na esquerda Para Morato Vai bater daí Bate daí Bate daí Demorou de muito mais O filho Aparece o Hudson Corta a trajetória Da bola de vinga Tira o perigo Na entrada da grande Era sobe Zena A meia direita Arrumou Escapou Rasga aeta Na bola Thiago tirou Recuperou Voltou Na tabela Michael Tentou empurrar Romba Olha a bola Pela direita Campo de defesa Jogo está parado De novo Na direita Amigo torcedor Campo de defesa O tempo vai passando E você Ligado na transmissão Alô Heraldo de Oliveira Está lá Ligado na minha transmissão Sabe onde E tu Um abraço Para você Cara Ligado pela audiência O tempo vai passando E você ligado Você tem um aplicativo Para me escutar Você narrando Ou você Que não é Ou não é Você que é Porque você está falando Que bom Que bom Você baixou O app Tem uns caras Que acho que não Bate bem na cabeça Jogo está parado De novo Aqui na direita Campo de defesa Você ligado Na minha transmissão Quer ver Dedele 43 Está ouvindo Dedele 34 Opa Que legal É só ir na horadinha De aplicativo Você que está navegando Aí pelo nosso site Ou pelos aplicativos Que existem Várias plataformas Baixa lá Rádio Futebol Estamos nas cinco Plataformas Com a escoeva De puxeta Abriu para Morato Levantou Para entrar Onde é grande Ela até Só Entrou De uma Entrando Entrou É do São Paulo O Gasprato Não perdoa A marca É gol 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 É gol Gol Tricolor É gol Gol Tricolor Em BH A torcida Tricolor Lucas Prato Testa na bola Para o fundo do gol Ele foi De elevador O resto Foi de escada Por isso Lucas Prato Chegou primeiro Na bola Quase na máquina E 15 Prato Prato É gol Tricolor Na Copa do Brasil São Paulo 1 Ainda dá Tricolor Vamos sonhar São Paulo São Paulo 1 Zero Para o Cruzeiro Amigo torcedor Você ligado Na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Intel Intel confirma 15 passados Da primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na casa Do notebook Tem São Paulo Espalhados Pelo mundo Na Hungria Está o Fred Ô Fred Que cidade Que aí filho O Henrique Está em Tóquio O cara Está dentro Do metrô E tirou uma foto Mandou aqui Essa internet Essa interatividade Me deixa maluco Abraço Henricão No metrô De Tóquio Estou ouvindo Minha transmissão DDD19 Deixa eu ver Quem é Estou ouvindo Sim Meu companheiro Mas eu sou Santista Quem é Sou Santista Vou torcer Por Vou assistir o jogo Mas eu sou Santista Companheiro Ô garoto Fala seu nome Nome A cidade Onde curte Minha transmissão Deixa eu levantar Aqui as outras mensagens Que esse amigo Mandou Marquinhos De onde é Depois você fala De onde é Rafinha Vem Rafinha Na bola Tentou Bater Para o gol Vou bater 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 Travado Com o Cruzeiro Eu lembrei Que foi de lá Que a gente se conheceu Adriano Meteu o som Da torcida Aí Meteu o som Da torcida DDD14 Não esquece De falar o nome A Unicur De minha transmissão Vai ser muito legal Ter você por aqui No aplicativo Que tem som De futebol Esplacar Ainda deixa o Cruzeiro Na reta final Da Copa do Brasil Não é? É Ainda deixa Falei agora Pouco de você Aqui Valdir Olá Jarbas Boa noite Valdir De Sorocaba Valdir Um abraço Você está onde Filho? Só viaja Não tenho ouvido Mais um amigo Só viaja Pescaria daqui Viaja para o noção Está bom o negócio Aí Um amigo meu Das antigas Falava Depois Diz que não está dando Um abraço Valdir Aqui o seu Tricolor Vai vencendo Pelo placar De um a zero Domina a piradilita Independente Santa Fé Daqui a pouco E Santos Daqui a pouco Também A bola rola E você ligada Na minha transmissão Dezoito Dezoito Primeira etapa Quem é? Olá Jarbas Boa noite Valdir De Sorocaba Ô Valdir Está ligado aqui Vi você Valdir DDD11 Deixa eu ver DDD11 Quem está me ouvindo Quem é? Está dando a narração Do gol de São Paulo Passa a viver Ô garoto Obrigado pela audiência Você sumiu Valdir Ô Jarbas Boa noite Por aqui tudo bem Espero que com você Também esteja tudo em paz Mas estou aqui em Sorocaba Te ouvindo Sempre Ah que bom Valdir Pra área vem Olha aí Levantamento Pra entrada Da grande Era Morata Atirou pro gol Saiu Sai Sai o goleiro Saiu do gol Pra fazer na defesa DDD15 Que é? Boa noite Jarbas Duarte Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos ser campeão Um abraço Anderson Sorocaba Ô querido Anderson Está aqui ouvindo Está com o aplicativo ligado Na minha transmissão Obrigado Anderson Placar de 1x0 Pro time do São Paulo Tem o São Paulo Na direita Vem Mike Mike domina Com o time da casa O Cruzeiro vem Atrás pra Thiago Neves Arruba Empurrou Pra entrada Da grande Era Atirou pro gol Prensou Na zaga Fica fora da grande Era Mike Vem Rafinha Vem Na tabela Rodrigo Caio Dominou Não importa A trajetória da bola Quero ver sua voz Mande um alô Esquece de falar o nome A cidade Quando baixou a PP Viu? DDD35 Onde é Minas Gerais? Qual que é a cidade Vai ser muito legal Ver você Viu? Escanteio Tá apontando Uma árbitro Aqui no futebol Ao vivo Mike prepara-se Para a cobrança O Mike Tá se arrastando Juscirei Juscirei Jajá Em campo Jajá Muda o São Paulo Bruno Sai Juscirei Alteração Jajá É um lateral Realmente Acostumado A jogar essa posição Relacionado 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 Para esse jogo Jajá Do planeta Futebol Em nome d'água Ibirá Mineral Alcarina PH Cima de 10 Em BH Cruzeiro 0 São Paulo Tem um Nilson Ribeiro Futebol Futebol Ao vivo Oferecimento Vem logo Pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você Curtir o futebol Fila Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Jarbas Duarte O narrador Esportivo Que tem o maior Grito De gol Do Brasil Opa Tá falando de mim Nilson Mas também não é tudo isso Viu Nilson Mas obrigado Cara Qualquer dia eu pago um jantar Pra você Viu Nilson Placar de baseiro São Paulo Lucas Prato Vem Lucas Hudson No carrinho Batendo Prato Deu tiro de beta O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar aqui A saída de bola Apenas E vai insistindo Vai insistindo O jogo Tá parado Quem tá ouvindo a gente Gugu Quem tá ouvindo a gente Daqui a pouco Vou checar Quem tá ouvindo a gente Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo Que tem som de futebol O árbitro Tá chamando a atenção Aqui De dois jogadores O São Paulo Eu vou checar Quem Geralmente Ele chama atenção Rápido O tempo vai passando E até um senhor Um abraço pro querido Um abraço pro querido Cícero Gatti Meu dentista Lá em Tu São Paulino Torcedor de Tuano Um abraço Cícero Ligado aqui na minha transmissão Aliás tô com saudade De ouvir o amigo Viu Passando suficiente Para tal Também concordo com você Aliás você que é um cara Que vende seguro Seguramente não né Valdir Um abraço Querido Valdir São Paulino Tá ouvindo em Sorocaba O aplicativo da Rádio Futebol Domina pela direita Cícero vem Cícero na tabelinha Da esquerda Pra direita Pra ponta Pra Wesley Escapou Com ele de marcação Vai disparar Bateu na zaga Voltou pra Jússi Lei Ela fica pela direita Pra Júlio Tavares Quicou na frente Do zagueiro Foi embora Penalinha na tela O arremesso Pro time de BH cobrar 25 Você vai ouvir o toque Já já Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo Que tem som De futebol Vem metade do campo Toca na bola outra vez O time do Cruzeiro Escapa o time de BH Na tabelinha Vem pela direita Campo de defesa Tocando na bola Tentativa em Mike Mike pra Léo Léo dominou Voltou Empurrou pra Júlio Tavares Empurra pra Sobis Sobis pra Mike De novo Voltou no meio Pra Jússi Lei Jússi Lei Pra João Timite Na esquerda Levantou Pra Cueva Corta a trajetória Mas o goleiro sai Pra fazer a proteção Goleiro vai fácil Ali pra fazer a defesa Com tranquilidade Jogo tá parado aqui DDD DDD11 Tá me ouvindo? Quem era o DDD11? Quero ouvir sua voz Mande aqui um alô Onde curte A transmissão Do aplicativo Que tem som de futebol Volta o São Paulo Pela metade do campo Lá vem o Tricolor Tocando na bola Com o Cueva Volta um pouco Abre pra Wesley Ele em moventa Diziu a bola A primeira etapa Computadores com processadores Intel Na casa do notebook Tem Bico pela meia direita Com a tentativa de Borato Mike tirou o perigo Voltou pra tentativa Utsu vem pro corte Da trajetória da bola Diziu Ficou de novo Cabriel Em Curitiba Vai bater pra cara Jogo tá parado Amigo Tocedera Uma falta Perigosíssima Deixa eu ver o DDD11 Tá me ouvindo aqui Quem é? Alô Quero ouvir o gol Do São Paulo Quem é? Quem é? O meu irmão Quer ouvir a narração Do gol do São Paulo Depois a gente repete Aí o São Paulo Vai vencendo Pelo placar Bico na grande área Tem uma falta Arrascaeta Prepara-se pra cobrança Deixa eu ver Quem mais tá na frente O Thiago Vem aqui pra tentativa O Cruzeiro Busca o gol De empate Torcedor do São Paulo Secando Fica nesse clima Da expectativa Quase meia hora Da etapa Inicial Vai autorizar O árbitro Vai pedindo Pra que a barreira Realmente fique No lugar certo Ali né Boleiro São Paulo Preocupado Ali Prepara-se lá Renan Ribeiro Vai autorizar Acho que a barreira Ficou mais ali pra direita Né Agora vai Renan Ribeiro Fica tentando olhar Onde é que tá a bola Ali né Vai autorizar O árbitro Autorizou Thiago Na barreira Escanteio E o Júlio Tavares Levou o amarelinho Escanteio Tá apontando o árbitro Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Deixa eu ver quem tá ouvindo Em BH Minha transmissão Aqui Deixa eu ver DDD 35 É Grava o áudio aí Quero ver sua voz Seu nome Sobis Prepara-se para a Combrança Escanteio Autorizou o árbitro Sobis Autorizou O árbitro Levantou Saiu o goleiro Pra fazer a defesa DDD 14 Tá me ouvindo Quem é? Ô Jarbas E aí É o Jacinto De Bauru E aí Será que vai dar São Paulo? Ô Você tá com a boa ceia Hoje hein Vai transmitir dois jogos Hoje Beleza Tô sempre assim Bom jogo Obrigado Abraço Abraço Jacinto E você não mudou Essa foto aí Dessa latinha de cerveja Bicho O WhatsApp Do Jacinto De Bauru A foto dele É uma latinha de cerveja Muito bem Que marca Que é essa latinha aí Eu não consegui Identificar qual que é a marca Aí Jacinto Cícero vem Calcanhar Botou pela ponta Pra Morato Morato pra Schmidt Recuperou pra Cícero Tentou empurrar Pra entrada Era grande Era voltou Júnior Pra Morato Na área Atirou Provou Saiu Zagueirão Deu um bicão Na bola Bota Pela linha lateral O Elísio Tá aqui no DDD35 Diz que tá ouvindo sempre Ô Elísio Quero ouvir sua voz aí Grave o maluco Quando é que você baixou O aplicativo Sem juízo Você também Hein Elísio Tanto app Bom porque o meu filho Obrigado Elísio Depois você fala Cidade aí Inconfidente Sul de Minas É isso Depois você grava Um áudio aí O Prato vem Prato na bola De voleio Atirou pro gol Luís Mas Maruel cortou Empurrou de novo Pra escanteio De novo Pra escanteio Pro São Paulo Bavária É uma Bavária Jacinto Eu nunca tinha visto Essa latinha aí Deixa eu ver DDD38 Quem é Quem é Puxa Falou baixinho Demais Veio baixinho Seu ódio Fala um pouquinho Mais alto Improviscidade Seu nome Vai ser muito legal Escanteio Autorizou Morato na bola Na entrada Quadra grande Ela subiu Wesley Cortou Voltou Morato Dasca Eita É novo escanteio É novo escanteio O árbitro ficou olhando Doutor de Beto Escanteio Escanteio Outra vez Amigo torcedor O Sobis Veio aqui pra cima Mas que malandro Esse Sobis Ele chegou No nariz Do cara E falou O que que é Ficou o cara Crachá E quando ele Viu Que o Arthur Olhou pra ele Ele abraçou Só faltou um beijo Aí filho Cara inteligente Inteligente Autoriza o árbitro Pra cobrança Tem uma demora Ali né Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Intel confirma Trinta passados Da primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na casa Do notebook Tem Amigo torcedor É hora de girar O tempo E o placar Do aplicativo Que é O show Girando Placar Copa do Brasil Em nome de Ibirá Mineral Alcalina PH Cima de 10 A Ibirá gira em BH São Paulo Trojeiro 0 Nilson Futebol Futebol Ao Vivo Oferecimento Ruiz Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Ruiz Por uma nação Bim Aqui O Futebol Não Pude De Sintonia Que você gosta De um Música Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Do seu celular Deixa eu ver quem é Aqui no DDD38 Com o Roberto Cidade Minas Gerais Idade 15 anos É Eu estou perguntando se conhece O Cristiano Oh garoto Estou vendo aqui Falou baixinho Mas deu para entender Obrigado Cícero vem com Wesley Gira o corpo Empurra Tiago Neves Encosta A marcação Fica para Jusceli Já na entrada Da grande Arruma Para Morato Jusceli Vem Abre pela ponte Esquerda Para Wesley Levantou Para a entrada Da grande Arruma Tentou Aponete Para cortar Ali O tiro De entrada Da grande Arruma Sobrou Para Jusceli De primeira Atirou Provou Mike Fora Não saiu Não Ficou Tiago Barbosa Tocou na bola Para Rasgaeta Com Rafinha Rafinha No meio Empurra Jusceli E fica dominando Outra vez Abre para Júlio Tavares Carrinho No meio João Schmidt Tentou Na bola Que bola Travou Ganhou Rodrigo Caio Rodrigo vai com força Mas aí vai levar o cartão Entrada injusta Segunda arbitragem Para cima do Sobis Jogo Está parado São Paulo Adiantou mais E aí A falta foi pesada Do Rodrigo Caio Para cima do Rafael Jogo Está parado O árbitro Vai dar amarelo Vai dar amarelo Ou não 33 Etapa Primeiro Tempo Vai passar O São Paulo Vai vencendo O jogo Pelo placar De 1 a 0 O árbitro Botou o mão no bolso Para dar um amarelinho Mas não deu não Parou na metade Do caminho Parou O árbitro Está falando aqui Hein Valdir Jarbas Além de te acompanhar Pela Rádio Futebol Ao Vivo Eu também te acompanho Nas suas caminhadas diárias Opa Com conteúdo Gostei dessa Viu Qualquer dia Eu tomo Coragem E vou lá Andar com você Ah eu duvido Você acordar cedo 7 horas da manhã Me esperar na esquininha Do Campoli Lá É só você me ligar Nós caminhamos juntos Combinado? Só falar Todo dia eu estou lá Todo dia eu estou lá Faça chuva Faça sol Agora está frio Viu Valdir Ih rapaz Vou ter que abandonar Minha bermuda É Vou ter que Abraço Valdir É muito legal Só para você ter uma ideia A caminhada com conteúdo Hoje no meu WhatsApp Passou de 35 mil visualizações Sou feliz da vida Viu Criei um novo Conteúdo aí O novo negócio Viu Valdir Obrigado cara Pela direita Cícero tocou na bola Caminhou Vem dominando Pela metade do campo Outra vez Ligação ficou Ficou de novo Para o São Paulo Tocar O tempo vai passando Você ligado Na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Entel confirma 35 Primeira etapa Rodrigo Caio Rasgaeta Fez a finta Dominou para o Thiago Atirou para o gol Michael Travou Foi fora Liga lateral Computadores com processadores Intel Na casa do notebook tem Casa do notebook Sorocaba Aliás tem em casa do notebook Em tudo quanto é lugar Você sabia disso Hein É Tem tudo quanto é lugar Hein Eu falo sempre aqui Viu Gabi Que na casa do notebook Tem computadores com processadores Intel E tem mesmo Não é Gabi Aqui Cueva Vai para a cobrança Prepara-se para a cobrança Vai fazer o levantamento de bola Empurrou Na tentativa Chega a zaga Recuperou Na marcação Solta de novo Além da metade do campo Ficou de novo Ficou de novo aqui Sobe Liga de fundo Mais um foi Opa Jarbas Acho que ele foi bem faminha Poderia ter passado Não acha Jarbas? Eu acho Eu acho a voz do Google O Mike está reclamando aqui Jogo está parado Amigo torcedor Placar de um para o São Paulo Zero para o Cruzeiro Aqui no aplicativo Que tem som de futebol As pessoas estão perguntando aqui Google Como é que faz para participar E para gravar o áudio Como faz Google? Jarbas do arte Na parte de baixo do aplicativo Tem um ícone Um logo do WhatsApp Clica ali Manda seu alô Não esquece de falar Nome e cidade Onde mora Verdade A voz do Google Não esquece de falar Nome e cidade Juscelê vem Abre para o Wesley Domina pela direita Campo de defesa DDD 82 Está me ouvindo? Hã? Quem é que está ouvindo Para o DDD 82? Manda um alô Quero ver sua voz Rafinha vem A tentativa fica de novo Para a tentativa No São Paulo São Paulo para Cícero Dominou Cícero DDD 82 Oi boa noite Opa boa noite Está tentando gravar um áudio Grava aí filho Prato vem na tabelinha Empurra a pela direita Apareceu a zaga De novo no time do Cruzeiro Dominando na bola Pela direita Campo de defesa Quase 40 Primeira etapa Sobe esforço Schmidt cortou Para o São Paulo Abre pela ponta esquerda Vai embora de novo Para a tentativa De Cueva Caiu O árbitro está parando o jogo Para apontar a falta DDD 82 Quem é? Quem é? Estou te vendo Aqui é Fernando De Alagoas Ô Fernando Fala um pouquinho mais alto aí Para a gente ouvir aqui Fernando Dá um berro aí DDD 82 Está curtindo a transmissão São Paulo vem com Wesley Domina a lei Na metade do campo Escapou na marcação Verizinho de novo DDD 67 Está me ouvindo Ô Júnior Qual que é a cidade Que você mora aí cara? Júnior Ortiz Está me ouvindo Grava aí O seu nome A cidade Onde curte A transmissão Viu Júnior Dá até o placar do jogo Aqui filho Está votando Está torcendo para quem Volta pela direita Aparece o São Paulo Tocando na bola Olha o tricolor Vem a lei Na metade do campo São Paulo aperta Para a cara do gol Morato Voltou para Cícero Na tabaninha Cueva Chega de novo Cortando a trajetória da bola Da direita Além da metade do campo Amigo torcedor 40 voltas Você vai ouvir já já A marca de 40 Na primeira etapa 1 a 0 São Paulo Acho que agora Ele gravou mais alto O outro Deixa eu ver aqui Oi cara Tudo bem? Quem é? Quem é? Eu quero a rodada completa E aí No jogo do Corinthians Internacional Opa Daqui a pouco Está valendo o seu placar Daqui a pouco A bola rola Daqui a pouco Tem o Coringão Na parada Hoje tem Corinthians Internacional 15 para as 10 A noite Claro Também o aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo No seu celular Diogo Barbosa Vem com o Cruzeiro Na esquerda Aparece Thiago Cortou o primeiro Arruma para Arrasgaeta Tenta ali De bola um pouco Mais a frente Ali para Arrasgaeta O nome do cara É Arrasgaeta Cala sua boca O senhor é Jarbas Fica na sua 40 O tempo vai passando Você já ouviu a marca de 40 Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Intel confirma 40 passados Da primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na casa do notebook Tem Vem comigo Vou girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Do placar Copa do Brasil Em nome da água Ibirá Mineral Alcalina PH Semana de 10 Juniors São Paulo Cruzeiro Nada Futebol Ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínico Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Sigam A peça Original Do seu Automóvel Assista Ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos A internet Do jeito Que ela foi Criada Para ser usada Já pensou Em fazer Um vídeo Geolocalizado Com você Jarbas Duarte Um narrador Esportivo Que tem O maior Grito De gol Do Brasil Obrigado Nós estamos Na frente Lá foi Empate Mas nós vamos Vencer Vamos dar O nosso Melhor Para todos Os Bonde de Louco É isso aí Verdade Mais um No bando De louco Está aqui Ouvindo a minha Transmissão Obrigado Pela audiência Metade do campo Volta ao time Do São Paulo Lá vem o trecolor De novo Bola com Júnior Tavares Na direita Quase 43 Diego Barbosa Voltou Uma tentativa Foi curta Recupera na tabelinha Voltou Para Thiago Thiago Dominou Para Diogo Barbosa Diogo Barbosa Vai tentar o levantamento Subiu Mike Michael Tirou o perigo Empurrou Tirou o perigo Da fora da grande área Uma é Mike Outra é Michael Faz igual Thiago Barbosa Vem a tabelinha Ficou para Diogo Atrás Para a tentativa Voltou Para a entrada Da grande Wesley Tirou para o golo Jura que você ganha Para fazer isso Filho Hein Jura que você ganha Para fazer isso Que coisa feia Chute Botou no meio Da galera Hein Bateu no meio Da galera Quem está me ouvindo Aí Google Jarbas Duarte Tem internauta Te ouvindo Em Brusque Em Porto Alegre E até na Indonésia Até na Indonésia Oh louco Obrigado pela audiência Vou ser ligado Na minha transmissão Aqui no aplicativo Que tem som de futebol O jogo está parado De novo aqui Finalzinho Desta primeira etapa 1 a 0 Escanteio Para o Cruzeiro Cobrar 44 Está ouvindo aí 44 Sobe Autorizou Renan Socor Fora da área Thiago Pegou o rebote Volta a tabelinha Abre para Mike Mike dominou De primeira Diogo pegou o rebote Pela ponta esquerda Mas aí não foi muito forte Não Escapari um Escapari dois Botou para Juscelen Juscelen Morato Pegou Voltou O prato Na tabelinha Insiste na marcação Mas aí Não consegue o domínio Ele caiu Pediu Não pediu Falta O gizão Nem Tchum Cruzeiro Pegou o rebote Na tabelinha Abre de novo Além da metade No campo O tempo vai passando DDD14 Tá me ouvindo Quem é? Obrigada Eu sou o Clóvis Ô Clóvinhos Tá tudo bem Aí Clóvis Você mora onde Cara? Ô Clóvis Não esquece de falar O nome da cidade Quando é que você baixou O aplicativo aí Clóvis? Então grava um áudio Com calma Tá? Nome Cidade Quando você baixou O app Por quê? Sem juízo Você hein? Tinha tanto aplicativo Legal Para que o meu Filho Olha aí Renan Na bola Sai o goleiro Uma ponte Essa bola ia ser gol contra Você tá falando sério? No canto direito Era aí A bola ia entrar 45 O Mike Ele falou Vou chutar Eu vou cruzar Né? Mas aí tinha gente No meio do caminho Né? Demorou demais Outra fome Custava passar a bola Né? Perde outra Grande chance Amigo torcedor Estamos esperando O acréscimo aqui Vamos a quanto aí? Deixa eu ver se o Google Conseguiu aqui ver Vamos a quanto aí Google? Jarbas Duarte Vamos a 47 Opa Dois a mais então É O tempo vai passando E você é ligado Na amiga transmissão Deixa eu ver Quem tá me ouvindo aqui Como é o nome Da sua esposa filho? Denifen Como é que Eu não consegui pronunciar O nome dela aí Quero ouvir sua voz Mande uma lua aqui Nome Cidade Onde curte Quem é? Não gravou DDD 82 É mais um robô de louco Né? É nóis O garoto DDD 82 Tá ouvindo a amiga transmissão Deixa eu ver aqui DDD 87 Ô Júnior Tá ouvindo aí cara? Quero ouvir sua voz cara Curtindo a minha transmissão No aplicativo Que tem som de futebol Tempo regalamentar Completamente esgotado 46 Vamos a 47 Amigo torcedor Vai acabar a primeira etapa No Mineirão Em BH Aqui no futebol ao vivo Vem aqui Além da metade do campo O time do São Paulo De novo Cueva vem Dividiu Ficou João Na bola João Escapou Rafinha ficou Farando sozinha Recuperação Volta pro Cruzeiro Vem pra Sobes Sobes na bola Ajeitou Pra entrada Na grande área Diogo Barbosa Voltou na marcação O árbitro Vai acabar O primeiro tempo 46 e meio Agora 30 segundos Pela nossa cronometragem O desvio Fica lateral Pro time do Cruzeiro Cobrar Wilton Pereira Vai acabar O árbitro O árbitro Pediu a bola Acabou Acaba A primeira etapa O São Paulo Vai vencendo Mas esse placar Não interessa não Viu A vaga Ainda continua sendo Pro time de BH Pro Cruzeiro Eu vou pro intervalo E volto já já Aqui no aplicativo Que tem som de futebol No aplicativo do futebol Ao vivo Um abraço pro André Pro Renato Pro Flávio E pra Inês Esse pessoal Tá na mesa 32 Tem tudo isso de mesa aí No bairro E o pinguim Ribeirão Estão vendo o jogo Pela Sport TV E tem um cara só No aplicativo Depois eu vou descobrir Qual desses Que tá ouvindo Mas valeu Manda um abraço Já pra todo mundo Um abraço São Paulo Cruzeiro zero Copa do Brasil Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Eu vou pro intervalo E volto já já O Nilson Ribeiro Tá na ponta da linha Ele tem um estúdio dele Em Goiânia Uma das vozes mais bonitas Do Brasil Você é Nilson É isso aí Jarbas do Arte Web Web Rádio Web Rádio Web Radio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Atravessa seu computador Se informar E ficar 100% Por dentro Do que tá Rolhado Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar Da minha voz Envie seu texto Para NilsonRibeiroLocutor ArrobaGlobo.com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Jarbas do Arte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol Ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delay Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já tá falando aí A gente vem batalhando E a gente conseguiu Matar na futebol Graças a Deus E falou que o portanto É Muito obrigado Quero falar Descrições Do futuro E Graças a Deus A gente tá É Nós tivemos um problema Com o Delay Mas o O programa volta já Você fica aí Tá Pô produção E aí Delay né Não colocou Vivo Tudo ainda né Eu já sabia E aí Eu faço o que aqui Eu tô sozinho Não faça como o Delay Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Ele precisa dar um jeito Na vida dele Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista Um certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue A Dona Resolve Tem a solução ideal Para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados Segurança Rapidez e garantia Oferecemos serviços De limpeza residencial Comercial Diaristas Passadeiras E até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo Onde levamos todos os produtos E equipamentos Até a sua casa Viu como a Dona Resolve Pode te ajudar Solicite nossos serviços Pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Não é de hoje Que o mundo está mudando Cada vez mais rápido Vivemos numa era Onde o que é novo Agora pode se tornar Obsoleto amanhã Uma era Onde as grandes transformações Acontecem a mais de Cem mil cabaites Por segundo Mesmo quando estamos Off As mudanças climáticas Estão aumentando E prever o futuro Ficou quase tão incerto Quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro Virou mais importante Que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Businar Virou mais importante Que falar Estamos compartilhando Individualidade Ao invés de solidariedade Vivemos uma era Onde 24 horas É pouco para Respondermos Todos os e-mails Que recebemos Nossas redes sociais E nossos amigos Agora são Virtuais Antes vivíamos Conectados A terra Ao mato Ao vento A água Ou simplesmente Às coisas Que nos fazem bem Agora Apenas estamos Conectados À internet Será que é essa Evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar Adiante? On Ou off? O que devemos ser? De que lado Devemos estar? Pedir licença Por favor Falar Obrigado Você primeiro E desculpe É off Dizer olá Ou às vezes Não dizer nada É on Prazer em reunir amigos Juntar a turma E compartilhar experiências É off Enviar mensagens prontas E curtir fotos De desconhecidos É on Jogar bola Andar de skate Conhecer pessoas Se aventurar É off Viver o tempo todo Dentro do escritório E não sair do quarto On Ou off De que lado você está? Esta é uma das poucas Respostas que você Não vai encontrar É preciso parar Para pensar Afinal É muito difícil Saber como vai ser O futuro Quando você não tem A menor ideia Do que está acontecendo No presente É hora de reiniciar O seu jeito De olhar Que o mundo Pode ser igual Mas diferente Não adianta você Querer a sustentabilidade Sem ser sustentável De que lado você está? O consumo inconsciente Pode ser evitado? O que você tem de mais Muitos ainda nem conhecem O desperdício deve ser combatido O colapso econômico do planeta Não se resolve Com a elevação das suas compras Mas talvez com o retorno Às suas origens Humildes Sinceras Despretenciosas Colaborativas E autoprodutivas On ou off De que lado você está? Está passando a hora De se ligar Plante o bem Para colher o bem Onde se planta Tem vida Temos que ficar com o planeta E respirar o mesmo ar Temos que deixar filhos melhores Para que tenhamos netos melhores Sustentabilidade É isso Saber se desligar Na hora certa E respeitar o meio ambiente Viver em comunidade E para a comunidade As melhores ideias do mundo São as melhores ideias Para o mundo Lembre-se Não existem flores sem sementes O mundo está ficando Carente de gentileza A intolerância Está gerando intolerância Somos capazes De reclamar uns dos outros Mas não somos capazes De responder uma indelicadeza Com um sorriso Se não mudarmos O mundo não muda On ou off De que lado você está O mundo está mudando Muito rápido Ou corremos agora Ou iremos correr atrás Conecte-se Ao novo futuro Para o planeta Nunca deixe Que ele desligue Futebol ao vivo O mundo ouve Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto br Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Muito bem Nilson Estamos aqui Com oito e vinte e cinco Da noite Estamos no intervalo Em BH O São Paulo Vai vencendo Pelo placar de uma zero E você sabe Esse placar Não adianta Absolutamente nada A vaga A outra fase Da Copa no Brasil É para o Cruzeiro Eu vou aproveitar Para tomar uma Ibirá Aqui Água Ibirá Mineral Alcalina PH Cima de dez Essa aqui com gás Geladinha É uma delícia Internautas que estão Navegando comigo aqui Mandando alô Mandando recate Vamos ver quem está No DDD Dezenove Quem é? Boa noite Jarbas Tudo bem? Aqui é o Marcos Mocota Acompanhando os bambos Será que vai passar Essa fase ou não? Ô Marquinhos Abraço para você Querido Marcos E Mocota Está aqui ouvindo Um abraço Marcos Você está vendo o jogo Aí cara? Depois dá um popite O que você está achando Nesse primeiro tempo Eu não costumo muito Dar opinião aqui Viu Marquinhos Eu deixo para vocês Falarem Vocês que estão ouvindo Minha transmissão Deixa eu ver o DDD14 Quem é? Opa Eu gostei Obrigado Tá bom Eu sou de Bauru Ô garoto Bauru Depois você confirma o nome Aí DDD14 Deixa eu ver quem mais Estou ouvindo A minha transmissão DDD86 Quem é no DDD86 Da onde é? Grava o nome A cidade É só para a gente Registrar aqui Aonde você curte A nossa transmissão Aqui no aplicativo Tá vendo o jogo aí? Tá gostando? Quero saber a sua opinião Grava um áudio aí Aonde curte A nossa transmissão E saber se você Está ouvindo aqui Deixa eu ver quem mais Mandou alô A Paula Tá curtindo em Porto Alegre Belo Horizonte O André A Flaviana Tá ouvindo A minha transmissão Do Rio de Janeiro Olha que legal Eu coloquei na abertura Da jornada Participação do querido Adimário Teodoro Adimário é presidente Da Confederação Brasileira De Boxe Profissional E é Adimário Ô Jarbas Jarbas O melhor locutor Do Brasil Rapaz Fiquei emocionado Com a sua locução Lá no Rio de Janeiro Campo Grande Saudade de você Um grande abraço Aí pro povo De São Paulo Parabéns Cara Tô aqui em Brasília Qualquer hora Você vem aqui Comer uma pizza Quadrada Grande abraço Pra você Viu? Ficar com Deus Tudo de bom Agora que eu vi Você falou da pizza Quadrada Ah quero provar Isso aí Adimário Teodoro Presidente da Confederação Brasileira De Boxe Profissional Abraço Eu quase falei Basquete Tudo é um basquetão Minha mãe falava Muito isso Viu Adimário Como é que vai O basquetão Bem lembrado Bem lembrado Que legal Eu vou querer Experimentar Essa pizza Quadrada Pode marcar Que eu vou Até Brasília Mas tem uma coisa Se alguém perguntar De mim Você fala que eu não conheço Por favor Que negócio está feio Negócio está feio Eu vi um cara Fazendo um stand up Que todo mundo Está nessa lista Parece a lista Da Uniban Ai caramba Abraço Adimário Adimário Teodoro Presidente da Confederação Brasileira De Boxe Profissional Fera Nessa área Foi lutador Estava vendo uns vídeos Aqui Muito bom Para você Para você que gosta De dar um soco Brasileiro Em Minas Gerais O São Paulo Vai vencendo O Cruzeiro Pelo placar De 1 a 0 Deixa eu ver Quem mais Está navegando Comigo aqui Mandando um recadinho Mandando alô Deixa eu ver Delele 17 Quem é José Riureto Daniel Como é que é o nome Quem é Oi Jarvis Boa noite Tudo bem com você Tudo bem com você Ó a transmissão Está ótima Falou Fica com Deus Estamos juntos aqui Puxa Você não falou A cidade Cara Delele 17 Ô Zé Onde é que você mora Esquece de falar O nome A cidade E quando é que você Baixou o aplicativo Para a gente ter uma ideia Como é que foi Que você conseguiu Descobrir onde é que a gente Estava Sem juízo Você hein Sem juízo É Só tinha um monte O aplicativo bom Para que o meu Aí Zé Depois você grava O áudio aí Zé Deixa eu ver O que mais aqui Acho que o Zé Já está gravando Ele está ouvindo lá Oi Zé Liga Como é que foi Que você conseguiu Descobrir onde é que a gente Estava Sem juízo Dá um pausa No aplicativo E grava o áudio Para a gente ouvir aqui Tá bom Deixa eu ver aqui DDD 83 Quem está no DDD 83 Está esperando O Corinthians Internacional É isso Quero ver sua voz aí Vai ser legal Saber que você Curte a nossa transmissão Da rede contínua É isso Depois você fala O seu nome aí Vai ser muito legal Muito legal Deixa eu falar Tem mais um internal Estou vindo aqui Esses jogos Às 7h30 São muito legais Esses das 15h para as 10h da noite Demoram muito tarde Tem gente que acorda Às 6h55 Acorda cedo Sai de casa 5h para 7h da manhã Legal Beijo aí Obrigado pela audiência Muito legal A Rosana A Rosana está me ouvindo A Rosana está me ouvindo lá Com a Dona Ivone Abraço para as duas E aí Lolita também está ligada Manda abraço para a Lolita Também Deixa eu ver DDD 14 Quem é? Cidade Bauru Opa Bauru ligado na minha transmissão Ô Zé Quando é que você baixou aí Cara? Ô Jair É o Daniel De São José do Rio Preto Ah José Daniel De Ah entendi Então é o Daniel De São José do Rio Preto Aqui você está lá José Rio Rio Reto Do Daniel Eu fui Ô Daniel Quando é que você baixou o aplicativo Grava um outro áudio aí Quero ver sua voz aqui DDD 11 Quem é? Fala Jair Baza Aqui é o Marcel Da Animal Doctors Hoje vai ser 2 a 1 cruzeiro Vai cruzeiro Ô doutor Marcel Veterinário Lá de Sorocaba Tá tudo bem É Marcel Gostou do vídeo aí? A gente está criando um conteúdo Para a clínica do Marcel e do Miguel E a gente vai logo logo Divulgar aqui nas redes sociais É Muito bem Animal Doctors Muito bom Quando é que vai ser o placar do jogo aí Marcel? Ah Depois tem Coringão né Depois tem o Coringão Deixa eu ver o que mais Vai começar o segundo tempo já já DDD 77 Tá me ouvindo Tô esperando aí Muita gente gravar áudio Viu? Manda um áudio pra gente aqui Vai ser muito legal Ouvir sua voz A nossa transmissão Aqui no aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo que tem som de futebol Deixa eu ver aqui Ah O Maurício Tô ouvindo a minha transmissão Alô Maurício Um abraço pra você Um abraço pra você cara Deixa eu ver o que mais Padreano A Solange Casal São Paulino Vai começar o segundo tempo No Mineirão em BH Viu? Vai ser quando começa A mudança Começou Goal Arroca work star Rola bola Empola o gol Guti está no score Goal 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 Austin Web Rádio Jarbas, 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 Jarbas Duarte Vem aí, mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é, sou eu, eu tô aqui, ó O aplicativo do seu celular Movimento a Michael A caminha perda de direita é pra Wesley Wesley na marginal, vem com a tentativa de Jusceli Abre perda de direita, abre um pouco a arena A metade do campo, voltou, São Paulo Vem da direita, campo de defesa Diga lá, doutor Marcel Fala, Jarbas, beleza? É o Miguel que tá falando Roubei o celular do corintiano aqui E é o seguinte, hoje é 4x1 tricolor Beleza? Tranquilo? 4x1, sossegadinho, passando de fase Sem perigo Sem dor de cabeça, tudo tranquilo Um abraço, Jarbas, até mais Um abraço pros dois aí, doutor Miguel Doutor Marcel, que legal Bom saber que vocês estão ligados aqui na minha transmissão No aplicativo do Futebol ao Vivo Aparece pela direita, movimentando o time do Cruzeiro Vai perdendo o jogo pelo placar de 1x0 Dominou da esquerda pra direita O meu outro dizio aqui, né? DDD 98 Tá me ouvindo? Não esquece de falar o nome A cidade, é onde curte minha transmissão, viu? Aqui fica pela direita outra vez o São Paulo O São Paulo domina Pela meca esquerda Abriu na ponta esquerda pra Júnior Júnior Pra Cueva Vai ao fundo Cruzou na entrada da grande Ela vai disparar Vai bater, vai bater, vai bater 2 Não chegou o primeiro Cortou a trajetória da bola na direita Campo de defesa Vocês ouviram aí a participação do doutor Miguel E o doutor Marcel Eles trabalham numa clínica veterinária 8h35 Vocês dois estão aí, é? O negócio aí é firme, hein? Plantão, 24 horas, hein? Oh, oh Doctors Animals, né? Ah, muito bem Um abraço pros dois aí, viu? Mas é que os dois estão de plantão aí O negócio é sério mesmo, hein? Plantão, 24 horas na clínica Um abraço, Miguel Um abraço, Marcel Doutores veterinários Ligados aqui na minha transmissão Vem metade do campo Tocando na bola, pedra de direita O time do São Paulo Vem Tricolor Aperta a arena A metade do campo O São Paulo aperta de novo Volta pela tabelinha Com o Morato O Morato empurra pra Lucas Prato Autor do único gol do jogo E falta O Cruzeiro tá parando o jogo aqui Pra apontar uma falta Pela ponte esquerda O Cruzeiro vem Pela ponte esquerda Autoriza o árbitro Tiago Neves levantou Fechado Cícero corta Bico da grande área Pela direita Tira Diogo Barbosa Pegou o rebote na bola Pra Sobis Sobis dominou Perna direita Vai botar Minha Sobis Recuou Apareceu Rafinha Tiago vem Barbosa vem Mike vem na marcação Preferiu voltar um pouco A jogada Morato domina Abre pira de direita Pra Rafinha Lá no comando Pra Rasgaeta Rasgaeta Na bola Tentou Não se joga Mas aí o árbitro diz que não houve nada Cícero vem A tabela vem sendo solta De novo Pela direita Campo de defesa Mike Mike dominou Empurra um pouco mais a frente Pra Wesley Wesley na corrida Ganha que a espaço Vai na velocidade Wesley Volta pro São Paulo Sai Escapando do primeiro Wesley tentou Tabelou Voltou Essa bola Recua Pela direita Pra Mike Mike dominou Pro Schmidt Pegou o rebote Voltou o São Paulo Na tabelinha Olha o São Paulo Precisa de mais um gol Pra ir pros pênaltis João Schmidt Tiramora Empurrou pela ponta Direita Abriu pra Júlio Tavares Voltou pela ponta Tentou empurrar Pra entrada Na grandeira Tentou Bater Pro gol Tinha o Mende Tem oito jogadores Lá atrás O Cruzeiro Nossa Tá todo fechado O Cruzeiro São Paulo Vai vencendo Pelo placar de Mazer Amigo torcedor Você vai ouvir Já já A marca de cinco voltas Etapa final Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Domina além Da metade do campo Aqui Ela vai ficar Outra vez Com o time do São Paulo Tocando na bola Na direita Campo de defesa Alô Valdir Ligado aqui Na minha transmissão No aplicativo Que tem som De futebol Abraço a todos Aí viu Mandar um abraço Pro querido Valdir Pereira São Paulino Ligado aqui No aplicativo Da Rádio Futebol Valdir também Foi lá Na nojinha Na aplicativo E se colocou Rádio Futebol E baixou A PP Um abraço Valdir Valdir Pereira São Paulino Tá ligado Aqui na minha transmissão O seu São Paulo Valdir Vai vencendo Pelo placar De 1 a 0 Volta a pena Vai ser tirado Inclusive Será que foi sério Jogo tá parado Aqui na direita Amigo torcedor Um pouco antes Da pisca Que ele vira o gramado A Rádio Futebol Marca Intel confirma 5 passados Da etapa final Computadores Com processadores Intel Na casa Do notebook Tem O tornozeiro O Manuel Tá sendo massageado Aqui Tá sem a chuteira Momentariamente O Cruzeiro Com 10 em campo Internautas Que navegam Comigo aqui Curtindo a minha transmissão Curtindo o aplicativo Que tem som De futebol Copa do Brasil Jogo de volta Ligado Aqui na minha transmissão O jogo Continua parado No estádio Do Mineirão No aplicativo Da Rádio Futebol Alô Pedro Pedro da Supervisão Viu Vistoria Automotiva Tá ligado Aqui na minha transmissão Por onde anda Querido Peter Tá viajando sempre Esse cara Viu Vida corrida Vem Pedro O bom que dá pra você ouvir O aplicativo em qualquer lugar Né Temos tempinho de rádio Que era difícil de ouvir É hoje Com o celular na mão Pega bem em qualquer lugar Né Tem Wi-Fi Tem Tem 4G Tem Um abraço Pedro Volta o São Paulo Aqui pela metade do campo O São Paulo Vence o Cruzeiro Pelo placar De uma zero Rola bolando Rola bolando Paraná é vitória Zero a zero O Paraná passa Outra fase Com esse placar Né A gente vai acompanhando Os outros jogos aqui Pra você curtir A nossa transmissão Do aplicativo Do futebol ao vivo Voltou pela direita O time do São Paulo Vem tocando na bola Aparece Júlio Tavares Dominou na tabelinha Fica feliz Voltou um pouco Além da metade do campo Volta com Wesley Abre pra Cício De caminha Vem além da metade do campo Tô vendo no aquecimento Ali o Dedé E o Caicedo O nome do cara É esse É o Caicedo Conte Caicedo No aquecimento Opções do Cruzeiro Pra vaga Do Manuel Não conseguiu Permerecer em campo Né Tá caindo Levanta Não dá mais Pro Manuel Viu Não vai Caicedo O Manuel caiu E o Caicedo Que vai Olha o trocadilho O Manuel caiu Não consegue continuar O Manuel caiu Mas que entra O Caicedo Ai o nome do cara É Caicedo Cala a boca Você chama Jarba Cílio Placar de 1x0 Pro São Paulo Sai jogando São Paulo Pela direita Com Rodrigo Caio Abriu na metade do venho Pra Juscelino O São Paulo Vai embora Olha o São Paulo Na ponta direita Apareceu na ponta A tentativa do Wesley Wesley Pra Morato Dominou De perda Esquerda Vai virar Utse Encosta Liga de fundo Cortou Cortou O Edson Vai embora Pra escanteio Pro São Paulo Cobrar O Prato Vai lá Pra entrada Na grande área O Prato gosta De fazer Os gols De cabeça Vai meter A testa Na bola Ele Autoriza O árbitro Escanteio Levantamento Levantamento Morato Prato Testou Pro gol Tirou O goleiro Juscelino O Juscelino Perde uma chance Imperdoável Prato 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 Juscelino aqui a minha transmissão, um abraço Fabrício, saudade de você Karine, tá tudo bem aí? Manda um beijo pra esposa, casal em Sorocaba ligado na minha transmissão quase 10 a etapa final a bola tá rolando, amigo torcedor aqui no aplicativo, DDD11 deixa eu ver quem é Boa noite, quem fala aqui é Felipe, tricolor de São Paulo acompanhando o jogo na rádio futebol ao vivo e acreditando na classificação, vamos São Paulo forte abraço Jarbas Opa, um abraço Felipe, que bom ouvir a voz do amigo aqui, viu fica à vontade, fica com a gente querido Felipe, DDD11 tá aqui o vinho também com a transmissão São Paulo vem, aperta pela ponta esquerda placar de 1x0, vai vencendo São Paulo pelo placar de 1x0 hein, 1x0 tá o jogo. Fala Jarbas, aqui o vídeo ficou ótimo, cara, gostei pra caramba, o Miguel também gostou do vídeo e aí eu só queria deixar um recado pro pessoal aí quando precisar de hotel, tá chegando o feriado aí a gente tem um hotel aqui o único hotel de Sorocaba com veterinário 24 horas tá, também a gente oferece banho aí no horário comercial tá bom? um abração aí pra todos, boa noite obrigado, doutor Marcel tá aqui ouvindo minha transmissão é, Animal Doctors é o nome da clínica, viu porque chega nessa época de fim de semana prolongado feriadão, o que que vai fazer com gato, com cachorro tem um hotel lá, viu super bem equipado, viu depois que eu vou postar um vídeo aqui pra vocês verem você que é da região de Sorocaba tem esse problema é um problema bom, né porque tem um bichinho de cima o Marcel é uma coisa muito gostosa, né fala a verdade em casa tem dois, viu foram castrados há pouco tempo aí pelos doutores Miguel e o Marcel tá tudo bem lá em casa pararam de mijar na roda no meu carro ah, vou falar uma coisa aí obrigado, doutor Marcel aqui o São Paulo aperta de novo pela direita campo de defesa eu dizia de novo na zaga aí agora tá parando muito no segundo tempo, hein, gente fala a verdade a Rádio Futebol Marca Intel confirma 11, 11 da etapa final computadores com processadores Intel na casa do notebook tem amigo torcedor é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol girando o placar pois é, Copa no Brasil em nome de água e birá mineral e alcalina São Paulo 1 Cruzeiro nada, Nilson Futebol ao vivo meu caro Jarbas Duarte oferecimento Clínico Odontológica Wells porque seu filho merece Colégio Anglo e tu quem faz Anglo nunca esquece sigam a peça original do seu automóvel assista ao vídeo o Mundo TV num clique nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? com você Jarbas Duarte um narrador esportivo que tem o maior grito de gol do Brasil pois é sou eu mas não é tudo isso viu Nilson menos obrigado Nilson Nilson Ribeiro voz padrão da Rádio Futebol essa voz do Nilson aí foi da TV Globo junto com o Disseu Rabeira Rádio Globo é grande Nilson foi também voz padrão da TV Record hoje tem o estúdio dele lá em Goiânia grava para todo o país vinheta receita de bolo hoje não estou brincando abraço Nilson jogo está parado aqui pela direita campo de defesa aqui no futebol ao vivo aqui no futebol pela internet ouvi quem está ouvindo aqui no DDD11 Jarbas tudo bem? boa noite é o Miguel claro já o Miguel olá meu querido amigo Jarbas Duarte de ouvinte o melhor gol da internet muito boa noite daqui a pouco eu venho com uma novidade aí em reforma trabalhista um grande abraço opa querido doutor Luiz Cremonese está aí com o seu enteadinho Miguel manda um abraço para o Miguelzinho aí viu no Guarujá hoje que vida boa é essa doutor um abraço Cremonese aguarda a sua volta aí vamos transmitir o jogo do Corinthians também tem muito espaço aqui para a gente falar dessa reforma aí o público está mal informado viu Cremonese depois a gente acerta isso aí viu abraço Miguelzinho que dão que o Miguel torce aí hein Luiz deixa ele gravar o time que ele torce o jogo está parado ele não mas essa bola não anda gente pelo amor de Deus hein não anda a bola aqui ô Urubatã vamos lá Jarbas não a zero vamos ver estou aqui na torcida estou sofrendo um bocado abraço Urubatã São Paulista meu advogado doutor Urubatã está aqui o Viro na transmissão metade do campo volta o time do São Paulo lá vem o Tricolor Rana Ribeiro o jogo está parado aqui tem uma falta Cruzeiro vai para a cobrança quase na marca de 15 a bola está ficando a bola está ficando pela linha da meia lua o Thiago um pouco mais atrás vai autorizar o árbitro é o Cruzeiro que vem seis na barreira a Gascaeta Thiago Neves atirou para o gol ela vai entrando vai entrando entrou o Thiago é do Cruzeiro é do Cruzeiro é gol do Cruzeiro amigo torcedor agora aí a cobrança dizio no próprio jogador Hudson tocou ei Hudson foi nas costas do Hudson do Cruzeiro tocou no jogador do São Paulo vai embora lá para o fundo no gol Thiago Neves explode a galera do Cruzeiro ouve aí é a torcida do Cruzeiro fazendo a festa pelas arquibancadas do Mineirão esse é o torcedor do Cruzeiro amigo torcedor o Thiago cobrou a falta ela desviou no jogador do São Paulo e foi morrer no fundo do gol do goleiro São Paulino não pergunte a cor da bola para o goleiro São Paulino viu gente 16 voltas o tempo vai passando a cara e o futebol marca então confirma bom com esse placar não teremos os pênaltis né essa vaga vai ficando cada mais difícil um erro do Rodrigo Caio né computadores com processadores interno na casa do notebook tem o baú é o placar amigo torcedor e você ligado na amiga transmissão do aplicativo que tem som do futebol jogo o jogo está parado aqui amigo torcedor e você ligado na amiga transmissão deixa eu ver DDD 35 está me ouvindo quem é boa noite boa noite boa noite meu amigo grande grande transmissão para você estamos acompanhando estou acompanhando São Paulo mais tarde o Corinthians 35 DDD quem é quem é no DDD 11 oi Jarbas aqui é o Pedro de Postos de Caldas estamos no serviço aqui um pouquinho na correria mas quando dá um tempinho a gente vai acompanhando um abraço para você meu amigo boa transmissão boa noite um abraço Pedro Postos de Caldas está trabalhando e está ouvindo a minha transmissão a foto que você botou no Whatsapp o que é uma roçadeira aí cara é uma roçadeira esse negócio aí depois você confirma aí DDD 11 deixa eu ver quem está me ouvindo no DDD 11 boa noite Jarbas aqui que está falando é o William do Imbuguaçu o Internacional vai ganhar de 1 a 0 do Corinthians o garoto Imbuguaçu está aqui ouvindo DDD 11 um abraço William também obrigado o Prato vem bateu para o gol mas aí o Rafael faz defesa fácil fácil a defesa do goleiro está aí eu filho eu que era goleiro esquerdo fui goleiro esquerdo sabia até eu fazia diga fala Jarbas é isso aí aqui é o Miguel o Internacional tudo bom fala Miguel então aqui assim é um ouvido no futebol no comentário nos comentários de vocês e ouvindo o tricolor que classifica hoje e o outro olho é no e o olho nos pacientes que estão internados recebemos uma uma cadeirinha aqui atropelada mas já está estabilizada e a gente está cuidando dela aqui um abraço para você e para todo mundo um abraço boa sorte para cada linha atropelada doutor Miguel doutor Marcel estão ligados aqui você viu o negócio aqui eu vi plantão plantão policial não abraço queridos obrigado pela audiência jogo está parado aqui da direita campo de defesa para o São Paulo o São Paulo aperta já na punta esquerda Wesley recorre e domina vem a linha na metade do campo ultrapassa a metade viu o gramado acessa o ataque compartilha a jogada quer mais internet que isso ultrapassa a metade do gramado acessa o ataque compartilha a jogada é muita internet para um só voltou aqui ou cortou Cruzeiro Cacheno vem tabelinha para a resgaeta dominou falar uma coisa o nome desse cara é difícil falar viu parou de novo Cruzeiro vem Thiago Neves na bola Michael chegou cortando a trajetória da bola lateral vai ficar para o Cruzeiro cobrar aqui pela direita que botou o torcedor no campo de defesa São Paulo vai mudar já já alteração já já no time do Cruzeiro tem mais uma alteração do São Paulo o Cueva está indo embora também não está com a sua bola toda o Tomas número 19 o Gilberto vem com a 37 no lugar no lugar de quem não estou bem o Gugu falou agora há pouco está com vontade de tomar Ibirá onde é que você mora Gugu? Jarbas Duarte eu moro na Nuvo estou em todos os lugares o importante é que onde quer que eu esteja consigo te ouvir pelo aplicativo opa eu fico feliz saber que você está assim o jogo está parado aqui olá tudo bem? quem é? o Jarbas será que o Palmeiro vai reverter isso para cá? eu confio no meu verdão vai meter 4 a 0 na Ponte Preta vou dali 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 por muito bem são palmeirenses corintianos santistas são paulinos tem muita gente ligada aqui na minha transmissão é de tudo que é torcida fala a verdade tem gente de todas as torcidas ligadas aqui na minha transmissão não é? aliás o Gugu que time que você torce? Jarbas às vezes acho que torço para os times de Minas outras vezes acho que torço para os times de São Paulo também tem do Rio sabe estou confusa gosto de todos os times do Brasil muito bem ficou em cima do muro um abraço querido Gugu a voz do Gugu está aqui comigo o tempo vai passando e você ligada na minha transmissão amigo torcedor a Rádio Futebol marca Intel confirma 20 passados da etapa final computadores com processadores Intel na casa do notebook tem amigo torcedor é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol copa do Brasil em nome da água Ibirá mineral cristalina PH acima de 10 cruzeiro 1 São Paulo também 1 o Nilson está 1 a 1 você sabia disso né futebol ao vivo oferecimento vem logo pro time do vivo tudo ligação SMS internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol Jarbas Duarte o narrador esportivo que tem o maior grito de gol do Brasil opa está falando de mim aí Nilson obrigado mas também não é tudo isso viu Nilson DDD 35 é a foto do que aí filho isso Jarbas é uma roçadeira mesmo é que eu presto serviço faço serviço de limpeza de terreno limpeza de jardim trabalho aqui a noite aqui no posto aqui de gasolina durante o dia a gente faz uns biquinhos aí pra ajudar no orçamento certinho meu amigo mas é uma roçadeira sim a verdade qualquer dia eu vou pedir pra você roçar meu sítio tem um sitinho você vê tô perto de 150 mil cabeça ligado verdade não meu sítio tá perto de um outro que tem viu abraço garoto Thiago vem tabela vem na tentativa bateu pra entrada da grande enfiou pra rasgaeta bateu pro gol pra fora ó logo foi embora pela linha de fundo vai ficar pra tiro de meta pro time do Cruzeiro cobrar alô Rui presidente Rui carangas de tu tá aqui ouvindo minha transmissão abraço Rui querido Rui manda abraço pra Rosana aí casal mais famoso de tu tá aqui ouvindo minha transmissão 1x1 Cruzeiro e São Paulo Copa do Brasil aqui no aplicativo da Rádio Futebol outra vez a bola tá parada aqui tá vendo o jogo aí Valdir Oi Jarbas Valdir você vê né o São Paulo entrega a diretoria do São Paulo entrega um time na mão de um principiante é isso que dá não vai pra frente mesmo Valdir tá lá em Sorocaba ouvindo minha transmissão o São Paulo tá muito nervoso tá muito nervoso o São Paulo Renato Litu tá me ouvindo aí Renato Jarbas Duarte um pouquinho rouco mas tudo bem não tem problema tô te ouvindo aqui em Itu e gostei de ver os seus pastelzinhos pro cachorro eu não gosto muito daquela luta de MMA mas você irradiando a luta fica uma beleza eu gostei de ver um abraço pra você então te acompanhando abraço Renato um abraço pra você querido Renato tá aqui ouvindo a minha transmissão aliás amanhã eu vou pra Indaiatuba cedo e depois eu vou passar em Itu vamos tomar um café viu ligo pra você Renato Renato mora em Itu também é famoso lá viu aparece Thomas o Miga pela direita vai tentar vai tentar o cruzamento perna esquerda levantou Gilberto pro Morato na cara do gol pintou o gol Prato testou pro gol pra fora longe do gol foi embora pela linha de fundo tiro de meta o Prato tentou né tentou meter a testa na bola foi fora daqui a pouco tem Corinthians tem Internacional aqui no aplicativo da Rádio Futebol o André tá me ouvindo aí o André um abraço pra você cara o André do restaurante Bonapetit ó nome chique hein André um dos melhores restaurantes do centro de Sorocaba se tiver em Sorocaba dá um pulinho atrás do Bradesco tem ali o Baldino no Amaral ali tem o Bonapetit restaurante realmente muito legal abraço querido André curtindo você é corintiano André grava um áudio aí quero te ouvir cara domina a perna direita aqui de novo o time do Cruzeiro vai empatando o jogo 1x1 é placar domina além da metade do campo volta o Internacional Ariel Ariel Cabral tocou na bola empurrou voltou a jogada perna direita campo de defesa vai tocando na bola o Cruzeiro vai empatando 1x1 mas esse placar dá a outra fase o Cruzeiro viu o Cruzeiro vai amigo torcedor empatando o Google você sempre tá a voz do Google sempre participou comigo o voz do Google qual o jogador mais bonito na sua opinião Jarbas Duarte você me coloca em cada situação acho muitos jogadores bonitos não tenho assim uma preferência mas você só fica em cima do muro hein Google voz do Google tá aqui comigo ouvir falta o Cruzeiro vem opa o jogo tá parado aqui rasgaeta ficou caindo o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma foto aqui ver o Cremonese eu sou o Santista Miguel eu moro no Guarujá ô Miguel um abraço pra você cara tá na baixada Santista lá com o doutor Cremonese advogado conceituário em São Paulo tá aqui o vinho na minha transmissão colega do Urubatano ô Cremonese abraço Miguelzinho obrigado pela audiência aí cara jogo tá parado de novo os dois times caíram de produção hein eu sou até criticado aqui você não narra o jogo Jarbas lateral tiro de meta eu não cobro não narro filho mas tiro de meta não cobro falta sim olha aí o São Paulo vem jogou mal Prato sobe pegou rebotes não mas o Tavares chegou primeiro mesmo assim Prato pegou pra Morato Mike chega cortando a trajetória da bola recupera pela direita pro time outra vez o São Paulo sai jogando pela direita campo de defesa internautas ligados na minha transmissão obrigado gente eu quando ouço aqui você falando gravando o áudio fico muito feliz sabia curto muito quando você manda o alô manda o recado aqui faz assim igual o Valdir liga Valdir ô Jarbas sabe o que o São Paulo deveria ter feito o que? queria dar uma força pro Rogério Sene daria o time júnior pra ele tocar é boa ideia não o time principal um time com a expressão do São Paulo ser treinado por um cara que não tem a menor experiência de treinador é um absurdo isso querido falta perigosíssima quem sabe o São Paulo quem sabe a falta autorizou quase trinta Morato na bola perna direita tirou pro gol gerou 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 ddd35 tá me ouvindo quero ouvir sua voz grava um alô aí ó jogo tá parado é tiro de meta tiro de meta tá apontando aqui viu tiro de meta pro Cruzeiro tô sempre lembrando de você viu Fabricião verdade cara você sua esposa só marcar uma pizza de novo viu doutor Fabrício tá aqui eu vi amiga transmissão lá em Sorocaba dentista eu procuro não lembrar muito porque quando eu lembro de dentista quando você tá com dor de dente né mas eu não tô graças a Deus recupera a pera direita Rodrigo Caio vem Rodrigo pro Thiago na bola Thiago arrumou pra Rafinha pela ponta vai Sobis na bola curto pra Hudson dominou Thiago voltou pra Mike inverteu mas inverteu errado viu errado lance você viu o silêncio no papel de bola aí eu falo pra você o cara não é profissional é só bola fora o cara nunca jogou um dia de graça pro São Paulo eu não sei porque essa puxação de saco desse Rogério Senna é um absurdo a diretoria deve dever alguma coisa pra ele não é possível ah Valdir tá lá São Paulino Valdir tá em Sorocaba tá irritado com o jogo Cruzeiro veio Mike afastou Juscelê e tentou foi atingido pelo Thiago ficou sentindo jogo tá parado aqui de novo na direita campo de defesa aqui o futebol ao vivo tem um corintiano vindo no Delerê 38 aí daqui a pouco tem o seu Corinthians greve um alô aí quero ver sua voz qual o placar que você acha quem ganha o jogo depois Corinthians o Internacional não esquece de falar o nome a cidade viu quando é que você curte a nossa transmissão você ligado na minha transmissão a rádio futebol marca Intel confirma 30 meia hora da etapa final computadores com processadores Intel na casa do notebook tem amigo torcedor é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol girando do placar copa do brasil no minerão água e birá mineral alcalina uma outra ao jogo viu Nilson futebol ao vivo oferecimento uísa aproveite acredite aprenda junte-se a nós uísa por uma nação bim que bom não pude pois é sou eu eu tô aqui ó lá veio o prato olha aí de novo São Paulo Léo veio tentou o domínio vai bater travou na zaga ela fica de novo além da metade do campo aqui no corredor central Rodrigo Caio recuperou aqui na direita campo de defesa jogo tá parado aqui pela metade do campo amigo torcedor jogo tá parado de novo outra vez aqui diga Valdir sabe o que tinha que acontecer com esse time de São Paulo já que não são sérios os comandantes tinha que cair lá pra quarta divisão da do brasileiro do paulista de todas as as categorias pra ver se toma vergonha na cara e leva a coisa séria faz o time uma empresa aí sim talvez iria pra frente mas com pessoas responsáveis não com esses capaços que estão aí verdade Valdir tá aqui ouvindo minha transmissão lá em Sonocaba o André tá dizendo aqui que lá do Bon Appetit restaurante de Sonocaba o pai dele que é o seu Arlindo Arlindo abraço aí Arlindo abraço pra você cara obrigado pela audiência aqui bola aumentada pro time outra vez do cruzeiro pela direita olha aí o São Paulo pegou o rebote Gilberto na bola vai fazer vai fazer fez nós É do São Paulo! Gilberto não perdoa a marca. Gilberto não perdoa a marca. É gol, 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 gol. Tricolor em BH. Gilberto não perdoa a marca. 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 E estamos com 35. Mais 10 minutos. Acaba o jogo, amigo torcedor em BH. Aqui vem pela metade do campo tocando na bola. Olha, é o São Paulo. Perdeu aí. Falta. Falta para o Cruzeiro. Autorizou. Tiago Neves. Autorizou. Empurrou para Wesley. Para a entrada da grandeira. Abriu errado. Gilberto pegou. Morato pegou. Rebote dominou. Empurra pela ponta direita. Vai, vai para o levantamento. Lucas. E agora Lucas tentou. Provou. Escapuliu dele, filho. Escapou. Domino foi embora pela liga de fundo. O árbitro está apontando o tiro de meta aí, não é? Mesmo com esse gol, eu não retiro uma palavra do que eu já te falei, Jair. Os comandantes são todos vagabundos. Não faça chegar isso aí. Vai chegar, Valdir. 2 a 1. É o placar, amigo torcedor. É isso aí. Tem que protestar mesmo. Afinal de contas, torcer sim, né? Não é, Valdir? 2 a 1. Alisson em campo. Mundo Cruzeiro. 37. Etapa final. Metade do campo volta de novo o time do Cruzeiro. Vai perdendo o jogo. Vai perdendo o jogo pela direita aqui no campo de defesa. DDD 98. Está me ouvindo? DDD 98. Se não me engano, é do Maranhão, não é? Quem está ouvindo aí? Grava um alô aí. Quero ouvir sua voz. Grava falando o nome, a cidade, tá? Por favor. Só para a gente saber quando é que você baixou o aplicativo, né? É mais um sem juízo. Tanto aplicativo bom para que o meu, filho. Onde é que você está com a cabeça? O jogo está parado aqui, ó. É a falta. Vai sair jogando outra vez. O São Paulo vem. Gilberto Tomás na grana. Ela tirou para o gol. Passou na cara do gol. Foi fora. Passou na cara de todo mundo e não saiu pela linha de fundo, não. Saiu pela linha lateral. Pegou mal na bola. Ela ficou amigo torcedor. Bem além da metade do campo aqui na direita. Campo de defesa. Lá eu estou, o Rui. Querido Rui. Presidente do Carangas. Eu estou, tá me ouvindo. Tá dizendo que o Fernandinho, que é o sobrinho dele, tá lá com ele. Manda um abraço para o Fernandinho aí. Grava um alô aí do Fernandinho. Quero ouvir a voz dele aí, ó. Querido Rui. Tá lá o Rui. A Rosana. O Fernandinho. Ligados aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Placar de dois para o São Paulo. Um para o Cruzeiro. Precisa de mais um. São Paulo. Vem metade do campo tocando na bola outra vez aqui o São Paulo, né? O Gilberto depois do gol também parece que travou as rodas aí, cara, né? O jogo está parado aqui. Alteração do time do Cruzeiro. A Rascaeta está indo embora. Está entrando o Alisson. Alisson em campo. São Paulo vem junto do Tavares. Ganhou do Rafinha. Dominou. Bateu no braço do Mike. Empurrou pela ponta direita. Na entrada da grande. Ele desarmou o Cabral. Aquele perigo. Na entrada da grande. Áriga. Segunda pela ponta. Áriga para Thiago. O Thiago vem. O Thiago vem. Opa. O V falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a falta, né? O São Paulo tem que fazer mais quanto gol para passar. Quem fala é o Willian de Bugaçu. Tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um. O que vê o Willian. Alô? É em Bugaçu. Onde é que fica em Bugaçu mesmo o querido Willian? Depois você gravou outro. Olha aí. Acho que é pertinho de São Paulo, né? Não é pertinho de São Paulo, hein? Falei agora há pouco que o DDD 98 está me ouvindo em São Luís do Maranhão. Depois o cara fala assim. Ah, ô Jarbas, para que você gosta aí. Você quer acreditar que o cara tem em São Luís do Maranhão que está te ouvindo? Tem um cara me ouvindo aí? Quem é? Olá, boa noite, Jarbas. Aqui é o Luiz de São Luís do Maranhão. Na torcida aí pelo Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro. Obrigado, Luiz. Luiz Marques está aqui ouvindo. Ele colocou lá Luiz Marques e São Luís secando São Paulo. Vamos, Raposa. Boa, Luiz. Um abraço para você, cara. Obrigado aí, viu, Luiz. Ô, Luiz, quando é que você baixou o aplicativo, filho? Grava um áudio aí. Quando é que você baixou o app para a gente saber, viu? Recupera pela ponta esquerda. Sai jogando de novo. Olha aí. De novo o Cruzeiro para a entrada da grandeira. Renan! Testou, catou o goleiro. Renan voou. Segundo o goleiro do São Paulo. Mas que boa bola, hein? Mas que boa bola. João vem. João Cimite tocou atrás. Ela acabou indo pela linha lateral. Arremesso para o time do Cruzeiro. Está valendo, viu, Fernandinho? Fernandinho diz que está meio envergonhado para mandar um alô aqui. Fica tranquilo, Fernandinho. Um abraço para você, viu? Que time é que o Fernandinho torce? Ô, Rui, depois você me fala aí, cara. Jogo está parado, amigo torcedor de novo. Vá aqui, Valdir. O Jarbas, se você notar, time, material humano nós temos agora. Mas nós temos um coordenador, um treinador de... Que não vale o que ele come. E deve comer bem, viu, Valdir? Talvez não vai, mas deve comer bem, viu? Gira pela direita. Michael vem, caminha de novo para a Jússia Rey. Vem pela ponta esquerda. Solta a bola para a entrada da grande área. Perdeu, voltou. Tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um. Ximite vem. Henrique cortou. Ela fica fora da grande. Ela para a Rafinha. Prato dominou na entrada da grande área. Vai bater para o gol. Bateu para o gol. Na zaga. Ficou errado. Gilberto meteu a testa na bola. Ela foi fora. Quer dizer que o Fernandinho tosse para o Curingão. Daqui a pouco, então, viu, Rui? Fala para o Fernandinho aí. Corinthians Internacional. Daqui a pouco, direto da arena. Claro. Aqui no aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo do seu celular. Jogo de novo aqui. Vai ficar à direita, amigo torcedor. Campo de defesa. Ô, Luiz Marques, quando é que você baixou a PP aí, cara? Pois é. São Luiz do Maranhão. Ilha do Amor. Já estou há um tempo já que eu baixei o aplicativo. Acho que uns dois meses, mais ou menos, de lá para cá. Não perco um jogo. Olha que eu sou corretiano. Estou aqui secando São Paulo. Vamos, 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 raposa. Valeu, valeu, Luiz. Luiz Marques. São Luiz do Maranhão. Essa terra aí do querido Barbosa, filho. Foi comentarista, dono da equipe da Super Tupi. Comandou a rede brasileira. É, querido Barbosa, filho. Segundo o Milton Neves, já está no andar de cima também. Era de São Luiz do Maranhão. Abraço para você, Luiz. Cruzeiro vai se classificando para as oitavas e final da Copa do Brasil. O jogo está parado aqui. Ei, Léo. Jarbas Duarte, estou aqui ligado na tua transmissão. Estou aqui no meio do trabalho, mas só aguardando o Coringão entrar em campo, hein? Hoje, 2x0 Corinthians. Jarbas, pode anotar. Boa transmissão aí para você, Jarbas. Um abraço. Obrigado, Léo. Está lá em São Paulo curtindo a minha transmissão. Um abraço para você, cara. Já, já tem Corinthians Internacional aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Recupera pela direita, Renan vem. Renan empurra para a tentativa de Morato. Perdeu a posse de Moro. Diziga, ela foi pela linha lateral. Arremesso para o Cruzeiro, Cobral. Então, quer dizer que o Fernandinho torce para o Corinthians. E o Rui, lá de Carangas e Tu, é Santista. Rosana também, Rui? Rosana também vai na sua onda, né? O Rui não é muito chegado em futebol. O negócio dele é carro antigo. Põe a mão no capu no carro antigo do Rui. Você está louco? Perde a amizade, né, Rui? Volta pela direita. Olha aí. Recupera. O São Paulo vem. Rafinha na bola do campo. Ele é ataque. Arrumou. Pintou o gol. Tentou o Tavares. Não, filho. Mas será o Benedito, viu? Eita, vou falar uma coisa para você, hein? Foi embora. Pena linha lateral. Arremesso para o time do Cruzeiro cobrar. Aqui, pena direita, amigo torcedor no campo de defesa, hein? Foi quase o gol. Foi por um pouco, né? Quase foi gol aí, Google. Puxa, Jarbas Duarte. Que oportunidade foi essa? Quase saiu o gol. Você viu? Quase saiu a voz do Google. O jogo está parado aqui de novo, viu, querido Waldir? Ô, Jarbas, hoje à tarde eu estava assistindo Juventus e Barcelona. Jogando, hein? Você vê que jogo lindo você deve ter visto. Sim, sim. E não tem esse cai-cai. A pessoa vai ser substituída, o jogador vai ser substituído. Não fica fazendo onda, caindo, esperando o carrinho entrar. É sério o futebol na Europa. Por isso que lá dá lucro o futebol. A empresa do futebol dá lucro. E aqui não. Você fica assistindo um jogo, você vê mais bola parada do que bola em jogo. É um absurdo um negócio. Isso não é só São Paulo e Cruzeiro que eu estou vendo, não. Isso são todos os times brasileiros. Os jogadores brasileiros são verdadeiros artistas. Tinha que estar fazendo novela essa camada de vagabundo. Verdade, Waldir. Foi um grande jogo hoje à tarde. Eu estava cortando meu cabelo naquela hora, sabia? E quando eu vou cortar o cabelo, eu me dou umas cochiladas, cara. Sinal que o barbeiro é bom, porque você cortar o cabelo lá no seu pombo, não. Nem nos três irmãos, viu? Esse cara aí é bom que corta o meu cabelo, viu? O jogo está parado de novo aqui. Amigo torcedor, placara de 2x1 para o São Paulo. Tem um cara me ouvindo em Uberlândia. Quem está me ouvindo em Uberlândia, hein? DDD 34. O cara viu sua voz aí. Quem está em Uberlândia me ouvindo? Porque aparece aqui no meu painel de controle quando o cara dá um clique lá. Sabia disso? É, eu sei da sua vida, filho. Por isso toma cuidado. O cara clicou lá. DDD 34. Está em Uberlândia. Preciso saber o nome do cara só. Volta pela direita o São Paulo. Vem. Vem, Tricolor. Cruzeiro pegou o rebote. Rafael Sobis pegou o domínio. Vai atirar para o gol. Não sai a bola. Virou. Explodiu. No Sobis de novo. Liga lateral. Arremesso manual para o time do São Paulo. O Cabral. Finalzinho do jogo. Aqui no futebol ao vivo. O jogo está parado de novo aqui na direita. Campo de defesa, viu? Jarbas, de 0 a 10, que está melhor nesse jogo. Nossa, que pergunta que você está fazendo aí, o voz do Gogo, hein? Não está, não está, está equilibradão, viu? O São Paulo está atacando mais. Tem mais um tempinho. Três minutos, é? Quarenta e seis. Vai acabar o jogo. Amigo torcedor tirou para fora aqui. A aposta de bola volta. Amigo torcedor. Faltando cinco minutos para acabar o jogo. Mike vem. Mike dominou. Dois toques na bola. Empurra pela ponta direita. Lança pela ponta para atento. O domínio. Olha aí. Hudson subiu. Cortou a trajetória da bola pela direita. Campo de defesa. O tempo vai passando. É falta. Pode levantar o hino do Cruzeiro aí, porque o Cruzeiro vai passando outra fase. Apesar do São Paulo ter uma cobrança de falta aqui, viu? Olha a torcida do Cruzeiro. Vai ouvindo aí. Vai ouvindo. A interatividade do nosso aplicativo é legal por causa disso. O Irineu é um cara que está me ouvindo no meio da torcida do Cruzeiro. Ele mandou isso aqui pelo WhatsApp. Vou ver aí. Olha que coisa espetacular. É o Cruzeiro aqui. A torcida do Cruzeiro. Na que bancada, amigo torcedor. Fazendo a festa da galera. É a torcida do Cruzeiro. Que coisa louca, gente. São Paulo vem. Wesley vem. Pé direito na bola. Tirou para o gol. Maicon testou para o gol. Rafael dá um soco na bola. Sobe estentou para a disputa. O vizinho. Ela fica fora da grande era para a Rafinha. Rafinha na bola. Domina pela direita. Campo de defesa. Vai ouvindo a torcida do Cruzeiro. Vai ouvindo. Olha que coisa espetacular. Olha o Pé direito. Olha o Pé direito. Olha o Pé direito. Olha o Pé direito. Marisol vem para o Thiago. 48. Minuto final do Mineirão. Amigo torcedor. Thiago vem. Carrega a pera direita. E sai com o bonitudo pela linha lateral. A torcida do Cruzeiro vai se explodindo aqui de emoção. Oitavas de final do Cruzeiro. Baico abre para a Jusseleida. A tabelinha vem de novo pela direita. Volta para o campo de ataque. Marcação. É a tentativa de Lucas. Recuperou para o alto. Para ninguém. Fica fora da grande área. Olha aí. Rafael sobe. Estabora. Escapou do primeiro do segundo. Vai para o Thiago. Dominou para a entrada da grande área. Vai bater. Vai bater. Encarou a zaga. Voltou pela direita. Pela linha de fundo. Fica de novo no Mineirão. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Escanteio. O árbitro está apontando. E o São Paulo vai ser eliminado mais uma vez na Copa do Brasil. A torcida do Cruzeiro. Vai ouvindo aí. É a torcida do Cruzeiro. Vai acabar o jogo. O torcedor pediu a bola. O árbitro acabou. Acabou. Acaba o jogo. Mais uma vez. O São Paulo eliminado na Copa do Brasil. Parabéns aos jogadores do time do Cruzeiro. Eu estou colocando aqui um ponto final. Vai estar aqui a pouquinho. Continua a nossa transmissão aqui no aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo que tem som de futebol. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Para encerrar nossa transmissão aqui no aplicativo. Obrigado, Valdir, pela audiência aí, cara. Abraço, Valdir. Falou, Jarbas, meu grande amigo. É sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado, Valdir. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular. E baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo. É gratuito. Nós estamos nas três plataformas. iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão. Até a próxima, meu amigão. Agora vamos ao vivo com o nome do jogo. Betinho Carioca. O nosso repórter Delay está no gramado, ao lado dele. É uma chamada via internet. O Betinho já está falando aí, ó. É, nós tivemos um problema com o Delay, mas o programa volta já. Você fica aí, tá? Pô, produção, e aí? Delay, né? Não colocou vivo tudo ainda, né? Eu já sabia. E aí, eu faço o quê aqui? Eu tô sozinho. Não faça como o Delay. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Ele precisa dar um jeito na vida dele. Transformar o Brasil numa nação bilingue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional ou a Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilingue.